Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Rosadas e eu tô em mais um vídeo pra ajudar você a muito mais longe. Vocês desculpem até um pouco o barulho que estiver acontecendo aqui, porque a gente tá hoje é dia 1º de janeiro de 2017 e a rua ainda tá um pouco movimentada, tá cedo, mas tem bastante gente na rua ainda. Vai ter carro passando, criança brincando, então não se preocupem com os barulhos. O importante é que a mensagem seja passada. Agora 2017, uma das coisas que eu queria passar pra vocês, que pra mim é muito importante, muito relevante, vai fazer bastante diferença na sua vida, é o que você vai planejar pro próximo ano. Então muitas das pessoas têm problemas de... Poxa vida, o que eu vou fazer esse ano? Como é que eu vou fazer esse ano? E eu acho que o que você deveria fazer hoje, ou no máximo amanhã, planejar qual vai ser o caminho que você vai fazer na sua vida. Planejar suas metas. Se possível, planejar suas metas em cinco campos, que é o campo pessoal, campo profissional, no campo financeiro, no seu campo espiritual, e no seu campo familiar. Sim, se você traçar sua meta em cima desses cinco campos, eu tenho certeza que você vai poder ir muito mais longe. Sim, você tem que traçar uma meta pra cada um deles, pelo menos. Muitas vezes eu traço três, quatro metas em cada um desses princípios. Mas se você traçar pelo menos uma meta em cada um deles, vai ajudar você a enxergar as coisas bem diferentes. Porque uma das coisas que você vai descobrir, que no mundo dos negócios funciona assim também, quando você define uma meta, você anda numa velocidade. Quando você não define meta, você anda em outra velocidade. Normalmente é muito mais devagar. E aí dificilmente você vai atingir os objetivos que você quer. Então trace essas metas. Essa é a dica, a grande sacada de hoje. Primeiro dia do ano. E aí, primeiro dia do ano, a coisa mais importante pra você fazer hoje é planejar o seu futuro. Então planeje o seu futuro. Mas dessa vez eu não tô falando a nível empresarial não. Tô falando a nível pessoal. Tô falando de você. Faz isso você mesmo. Então planeje o seu futuro. Planeje o seu dia a dia. Planeje. Traça a sua meta maior anual. Escreva isso na tua agenda, na capa da tua agenda. Escreva isso, se possível. Cola lá no teu guarda-roupa. Bota no seu banheiro. Coloque em lugares onde você possa rever essas metas. E possa trabalhar pra tentar atingi-las. Isso vai ajudar você a ir muito mais longe. Vai ajudar você a realmente atingir os resultados que você espera pro seu ano de 2017. Esteja preparado que em 2017 a gente vai ter uma baita crise. Existe lá o presidente dos Estados Unidos que vai entrar. Que vai mexer bastante com as coisas. No Brasil a gente tá cheio de problemas. Então se organize. Traz suas metas pessoais pra que você atinja o seu sucesso. E o que eu desejo pra você nesse 2017. Nada mais, nada menos do que o sucesso que você quer. O que pra você seja um sucesso. Se você não fez isso ainda, por favor. Curta esse vídeo. Clica lá no joinha. Se você puder, por favor. Compartilha esse vídeo com as pessoas. Comenta. Coloca aqui qual vai ser o seu planejamento pra 2017. Se você tiver dificuldade. Aproveita pra eu poder te ajudar nesse percurso. E se você ainda não fez isso ainda. Por favor, se inscreva nesse canal. Pra que todo dia, às sete e meia da manhã, você receba um novo vídeo. Que vai ajudar você a muito mais longe. E se inscreva no canal. 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 Tchau.